Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Aqui começando o segundo episódio dessa série que eu acho que tem uma promessa de virar um pouco cômica entre eu e o Paulo Gala, que está aqui do meu lado, desconstruindo o YouTube Nomics, aquela tendência que no Brasil acabou se proliferando muito, de falar besteiras a granel a respeito de economia. E principalmente com os nossos queridos amigos austríacos de circo, ou também conhecidos como ANCAPS, ou sigla para anarcocapitalistas, ou libertarianistas, ou seja lá como essas pessoas que têm essa cabeça meio perturbada se consideram e se classificam. Bom, nesse segundo episódio da série eu vou chamar para o Paulo um gancho a respeito das vacinas, porque o assunto é sério, a gente precisa de vacina, o mundo precisa de vacina para a Covid-19, e o Brasil, na semana que passou, anunciou um feito considerável. O Instituto Butantan, que é uma entidade pública da área de saúde pública do governo de São Paulo, que usa dinheiro público, portanto dinheiro proveniente de impostos, dinheiro proveniente da sua contribuição, da contribuição das empresas, para devolver à sociedade um benefício, pô, não preciso nem adjetivar, um baita de um benefício. Uma nova vacina produzida no Brasil, sem depender dos ingredientes farmacêuticos da China nem da Índia. E aí eu digo, isso só foi possível porque, afinal de contas, essas pesquisas demandam muito dinheiro, demandam muito tempo, e o grau de incerteza dessas pesquisas, em geral, é muito elevado. Não é à toa, pessoal, que todas as vacinas que estão sendo feitas aí, em tempo recorde, para combater essa pandemia que tomou conta do planeta, todas elas têm ou participação 100% pública, a IVJ Sputnik, o Instituto Gamalea, as vacinas chinesas, aí tem participação do Estado com as empresas privadas chinesas, ou na Índia, um grande instituto público que faz o ingrediente farmacêutico, que depois as empresas podem utilizar, ou no caso da Pfizer-BioNTech, são duas empresas privadas, mas que receberam financiamento público muito grande, não a Pfizer, mas a BioNTech recebeu 400 milhões de euros, ou seja, esses investimentos de inovações muito fortes, e que demandam muito tempo, e têm alto risco e alta incerteza, sempre são, em todas as áreas, cobertos pela função pública do investimento. Por quê? Porque o Estado tem o horizonte financeiro e o horizonte de tempo para aceitar e assimilar esses riscos. Essa lógica, que é muito conhecida para quem tem um pensamento desenvolvimentista, na cabeça do Ancap é uma confusão, porque o que ele diz é o seguinte, não, se você deixar as forças de mercado, o capitalista vai olhar e vai dizer, meu Deus, tem um monte de gente morrendo que precisa de vacina, eu vou encher, eu vou borrar a boca de dinheiro se eu fizer uma vacina para o pessoal, e o cara vai correr atrás e fazer a vacina. Paulo, tem algum sentido nessa ideia, Paulo? Me diga lá. Isso é a velha ideia, Fausto Bones, mas nada prazer conversar com você e com todo mundo que nos ouve aqui, né? Essa velha ideia dos vícios privados e benefícios públicos, que está lá atrás, não é nem no Adam Smith, é na... no Mendel, na coisa das abelhas, na fábula das abelhas, né? De que você tem vícios privados que levam a benefícios públicos. Em alguns lugares, claro, a ganância do sistema capitalista faz o mercado funcional. O Smith dizia que não é da benevolência do padeiro nem do açougueiro que a gente tem nosso pão e nossa carne. Ocorre que objetivos públicos não são objetivos privados muitas vezes. Por exemplo, questões de saúde, questões de educação, questões de desigualdade. Saúde é o melhor exemplo. Isso que você trouxe das vacinas é um baita exemplo do que está acontecendo hoje na pandemia. A gente só tem vacinas porque o governo tomou a iniciativa de fazer investimentos em pesquisa e desenvolvimento que as empresas privadas não quiseram. Por que elas não quiseram? Porque não era do horizonte delas. Ninguém sabia que ia ter uma pandemia, ia ter um vírus que ia ter esse efeito devastador que a gente está vendo. O caso que você não citou também, só pra concluir, dos Estados Unidos, o grande investidor nas vacinas, por incrível que pareça, foi o Pentágono. Lá atrás, em 2003, o Pentágono começou a investir muito dinheiro, para pesquisar vacina contra arma biológica, porque começaram a surgir ataques com antrax, vocês devem se lembrar, e o Oriente Médio havia muita acusação de que eles tinham armas químicas. Inclusive, uma das desculpas que se deu para invadir o Iraque foi armas químicas e biológicas. No final do dia não tinha nada disso, mas o fato é que o Pentágono e o Ministério da Defesa, especialmente o braço DARPA, que é o braço de desenvolvimento e pesquisa do governo americano, parênteses, Fausto, eles gastam mais de 500 bilhões de dólares por ano, o maior estado desenvolvimentista do mundo é o americano, disparado. É que ele está escondido lá dentro do Pentágono, mas para quem tem um mínimo de senso crítico, não é difícil perceber. Mas o fato é que eles despejaram bilhões em pesquisa de vacinas, e agora elas vinham a calhar. Justamente as vacinas de RNA mensageiro vieram todas das pesquisas do Estado americano, do dinheiro público, da tributação, do dinheiro do contribuinte que foi levado para isso. E que é o que faz sentido em uma vida em sociedade e em comunidade. Aliás, a pandemia é um belo exemplo disso. Se você tirar o mercado agora na pandemia, não precisa dizer que o Brasil foi desde logo o país que menos levou a sério a pandemia. Como a gente tem um governo negacionista em todos os seus ministérios, da saúde, meio ambiente, relações internacionais, economia, a atitude do governo brasileiro em relação à pandemia sempre foi negacionista. Não, uma gripezinha, não, não tem problema. Não, só vai morrer quem é mais fraco. Uma visão quase que eugenista. E está aí o resultado. A gente está com 100 mil mortes, desculpa, 100 mil novos casos, mais de 300 mil mortes. O Brasil hoje é o epicentro da pandemia no mundo, dos 400 mil novos casos diários. 100 mil estão no Brasil. Por quê? Porque o governo não ocupou o papel, vamos dizer assim, ele não exerceu a liderança que ele deveria ter exercido no combate à pandemia. Então está aí um belo exemplo de soluções de mercado que não funcionam. Então a vida em sociedade apenas regulada por mercado nos leva a um estado de barbárie. Essa é a grande questão. Os seres humanos não são capazes de entre si chegar em regras, vamos dizer assim, minimamente básicas e funcionais de convívio. Eles precisam de regulação de regras, de um congresso, de um judiciário, de um supremo, porque senão vira realmente barbárie. E é assim que o mundo funciona, só no YouTube, no YouTube Nomics, que existem pessoas, em geral jovens, capazes de imaginar um mundo exótico onde as pessoas individualmente se entendem e não precisa de um terceiro para regular, para fazer regras, etc, etc. Verdade. É isso, os austríacos de circo na sua atividade circense. Essa questão da vacina foi muito impactante para mim, porque eu tenho recebido notícias de colegas meus que já faleceram, sabe? Eu perdi um colega jornalista nosso da área de cobertura da indústria e tal. Um cara muito querido, assim, um veterano da área. Ele tinha seus 60 anos, faleceu, etc. E aí, quer dizer, se nós tivéssemos tido desde antes uma vacina nacional que não dependesse de envios, de insumos, de países tão distantes e de envios irregulares desses insumos e ainda o processamento disso no Brasil, talvez ele tivesse sido vacinado antes. Agora é isso. Para um pessoal cuja frase-lema é dita pela Margaret Thatcher, there is no such thing as a society, ou seja, essa coisa de sociedade nem existe, não é? Porque essa frase, quer dizer, ela é a própria negação da vida coletiva. Aí, realmente, você começa a entender qual é o projeto desse pessoal. O projeto desse pessoal, de fato, é a barbárie. Só que eu acho que eles não percebem a que ponto chega essa utopia individualista deles. Diego? Não, e no final do dia o libertarianismo ele é extremamente anti-libertário no sentido de que os indivíduos ficam massacrados na sociedade. Porque você produz uma sociedade tão desigual com diferenças tão violentas que as oportunidades desaparecem para os indivíduos. Então, as sociedades mais pobres e mais desiguais do mundo onde você tem um livre mercado pleno são as sociedades onde as pessoas têm a menor liberdade, que é algo que eles gostam de vender como a grande promessa. Mas qual é a liberdade que tem uma pessoa que nasce numa favela pobre sem oportunidade de educação, de saúde, de trabalho, de emprego, de nada? Qual é a liberdade? Ela não tem liberdade. Quem garante a liberdade dela é o Estado que é capaz de fornecer educação pública, saúde, eventualmente um emprego ou uma renda mínima para ela sobreviver. Então, é justamente o contrário. Uma sociedade sem regulação, sem Estado, ela massacra as liberdades individuais no sentido de que ela não dá oportunidade para quem está muito embaixo, quem é muito pobre, quem está numa situação muito desfavorável. É, aí você toca num ponto que é justamente a face feia desse pensamento que você tem essa interface muito próxima com uma doutrina de segregação mesmo, daquela que vencem os mais fortes e os mais fracos que se danem. No final das contas, o pensamento libertário, enfim, ANCAP, sei lá o que, esse pessoal está pregando isso. E isso eu acho perigoso. Mas o problema é que não é nem meritocrático, Fausto, porque como você tem heranças e você tem grandes riquezas acumuladas ao longo do tempo, os herdeiros, os filhos de ricos, eles nem são competentes. Na verdade, eles herdam uma massa de grana gigantesca e eles acabam tendo vantagem sobre pessoas muito mais competentes que não tiveram oportunidade. Eu sempre dou o exemplo da NBA, na NBA, o primeiro time é sempre o último a escolher o melhor jogador que vem do college, porque tem uma lógica na NBA de dar oportunidade para os times que estão pior. Isso que a gente deveria pensar num sistema capitalista mais igualitário, ou que dê mais oportunidades. Então... Não sabia desse dado, não. Mostrou que tem, na verdade, regulação até nas relações... A NBA é comunista, a NBA é tida como comunista, né? Mas então, a meritocracia também é uma ilusão, porque a sociedade capitalista não é meritocrática, ela é topocrática. Topocrática tem a ver com a posição que você está na sociedade, né? Então, os bem posicionados, as famílias, os filhos de ricos, eles estão sempre numa posição superior em relação aos pobres. Então, eles se mantêm lá, não porque eles são competentes ou porque tenha sido mérito, talvez tenha sido mérito do avô, do bisavô, mas isso foi lá atrás. Tanto é que o imposto de herança é o pilar de redistribuição de renda dos países ricos, que é um outro mito, que eles dizem que não tem tributação. A tributação no Reino Unido, nos países nórdicos e nos Estados Unidos é gigantesca, Fausto, 40, 50% da renda, o imposto sobre herança é brutal, porque as sociedades ricas já sacaram que sem tributação de herança você não consegue reequilibrar o campo de jogo, porque uma família rica fica infinitamente rica. É isso aí. O capitalismo produz assimetrias e apesar de produzir benefícios, precisa ser regulado para que as assimetrias não engulam o próprio capitalismo e juntam a sociedade. É isso, né? É isso. Perfeito, pessoal. Então esse foi o segundo episódio da série Desconstruindo o YouTube Nomics. E aí vamos manter esse trabalho. Compareça aqui no terceiro vídeo que a gente vai lançar ainda essa semana e você, por favor, se tiver ouvido alguma ideia escandalosa dessas assim que você fica meu Deus, como é que ele pôde dizer isso? Traz para a gente no comentário, assim, a gente vai ter prazer de receber suas sugestões e pá neles no próximo vídeo aí e aí citamos você também como colaborador, tá bom? Obrigado, obrigado, Paulo. Até uma próxima. Obrigado. Desconstruindo o YouTube Nomics. Um abraço.